Então gente, estamos aqui nesse lugar maravilhoso, uma brisazinha agora aqui nos trazendo um ambiente ainda mais agradável do que já é aqui no Parque da Jaqueira em Recife. Estamos aqui para mais uma sacada quântica, agradecendo a você pelos seus comentários. Pode comentar, pode dar sugestões, que é uma forma da gente aprimorar o nosso trabalho, tá bom? No final você vai também, pode saber como baixar gratuitamente o nosso livro, que tem essas reflexões quânticas que eu estou lendo para você e refletindo sobre elas. Então a sacada quântica de hoje é a seguinte, de nada adianta ter belos sonhos se você se distrai, se você não foca neles. Uma bela nuvem logo passa e não deixa rastros. Treina a sua mente para exercitar o seu cérebro. Ele está esperando as suas ordens para agir. Comece agora. Gente, olha, eu já conheci tantas pessoas talentosas, convivi com pessoas do mundo artístico, eu também sou poeta, sou músico, então tem um momento da minha vida que eu convivi com muitas pessoas dessa área do mundo da arte, entendeu? E como eu percebi muitas pessoas com talento incrível, só que não conseguia pôr em prática aquilo ali porque as pessoas viviam sempre no mundo da lua. Faltava aterramento, faltava foco, faltava foco, ou seja, distrações, as pessoas se distraem muito facilmente. E o que acontece? Quando você não tem um foco, quando você está olhando para algo ali que você sabe que tem capacidade de fazer aquilo muito bem, mas se no meio do caminho você se distrai, vai fazer uma outra coisa, a sua energia vai se dispersar. E é muito comum isso acontecer na vida das pessoas. Você certamente deve conhecer alguém que você reconhece que tem muito talento, tem muita capacidade, mas não tem resultado, não obtém bons resultados na vida. Então você vai perceber que aquela pessoa não tem foco, ela se distrai com coisas que tiram a sua energia, que direcionam a sua energia para aquilo que elas não querem. Ou então é muito comum também você encontrar essas pessoas com muito talento, com muito potencial, mas elas ficam reclamando da vida porque não conseguem atingir o sucesso que gostariam de atingir. Ao invés delas aprenderem com o insucesso, ou seja, aprimorar o que precisa aprimorar, elas ficam se colocando no papel de vítimas. Então essa questão de vitimização é muito séria, gente. É muito séria, por isso que eu bato muito nessa tecla, no intuito de dizer para você, olha, aproveita essa oportunidade, se as coisas não estão dando certo, para você assuma essa responsabilidade, não terceiriza isso, por favor. Porque se você vai botar responsabilidade em alguém, significa que você vai depender que o outro mude para a sua vida mudar. E isso é muito sério, isso é muito complicado você esperar que os outros mudem para a sua vida mudar. Ou seja, não tem como você resolver seus problemas. Seus problemas só podem ser resolvidos se você passar a assumir 100% da responsabilidade, tá certo? Então isso, nesse momento você vai perceber que isso vai mudar a sua vida e você vai direcionar o seu foco, a sua intenção para aquilo, a sua energia para aquilo que você verdadeiramente quer. Ok? Então se você gostou, deixa aí o seu comentário, gente, mas põe em prática isso aí para que você possa começar a perceber os resultados reais no seu dia a dia. Para quem quer se aprofundar um pouco mais nesses temas, podem encontrar meus livros, meus DVDs no nosso site, os nossos cursos lá no nosso site, o portal saúdequantum.com.br tem muito material de qualidade lá para que vocês possam se aprofundar nesse caminho, nesse caminho de interiorização, nesse caminho de aperfeiçoamento, nesse caminho rumo ao salto quântico na mente, tá bom? Então fica aí a sacada de hoje, põe em prática, deixa aí o seu comentário, tá certo? Curte aí se você gostou e amanhã tem mais uma sacada quântica para você. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau! Olá pessoal, tudo bem? É o seguinte, para você receber gratuitamente o e-book com o meu livro Reflexões Quânticas para Viver Melhor, onde eu vou estar exatamente compartilhando essas sacadas diárias que você está recebendo, é muito simples. Clica aí em algum lugar desse vídeo ou na descrição do vídeo que você vai poder se inscrever na nossa lista prêmio e receber um e-mail onde tem a instrução para você fazer o download gratuito dessas informações. A minha intenção é contribuir com você, com orientações diárias, para que você possa superar processos de baixa autoestima, crenças limitantes, possa ter ferramentas práticas e poderosas para que você possa transformar a sua vida e se autocurar de maneira natural, ok? Então é simples, aguardo você, se inscreva aí na nossa lista e baixa esse download que é um presente muito especial para você. Um grande abraço e até a próxima!